Aqui no Stand a gente te convida a fazer um passeio por uma cidade inteligente, onde todas as soluções técnicas são do Grupo Sangoban. A Cidade Inteligente é o mais novo aplicativo da Sangoban, que foi desenvolvido para ajudar você a especificar os seus projetos. Sangoban tem muitas soluções. A gente vai de drywall, fachadas, impermeabilização, soluções para reparo e reforço de concreto. Então pode ficar um pouco difícil às vezes saber qual solução utilizar para cada tipo de obra, não é? Então é para isso que a gente desenvolveu esse aplicativo que eu mostro aqui. Você tem toda uma cidade, através dessa cidade você tem edifícios residenciais, comerciais, hotéis, escolas, pontes, viadutos, obras de infraestrutura, tem parques eólicos, shoppings, quer dizer, tem uma infinidade de soluções para que você possa experimentar. Vou mostrar para você, só como exemplo, o edifício residencial. Quando você vem aqui e seleciona o edifício residencial, você tem uma experiência imersiva, ou seja, você consegue entrar dentro desse espaço e acompanhar quais são as soluções recomendadas para cada uma dessas aplicações. Então quando a gente olha aqui, a gente está num loft, esse loft ele tem os dois pavimentos e tal, e em cada ícone desse, você vai ter a recomendação de produto para aquela aplicação. Então se a gente estiver falando do piso, por exemplo, a gente vai ter aqui um impermeabilizante Tec Plus Flex da Quarto Solite. Agora, se eu estiver falando de repente da parede, eu já tenho aqui o Fiberwood, que é uma solução para melhorar a acústica da sua residência. Então o aplicativo ele tem essa funcionalidade, trazer mais vantagem e mais facilidade para o seu processo de especificação. Venha conhecer de perto todas as soluções que facilitam o nosso dia a dia. Te esperamos aqui no Instante.